Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Legal? Tá tudo jóia? Muito bem. Nós vamos dar uma pausa, vamos fazer esse videozinho aqui, entre os estudos, pra dar uma pausa sobre o tema que nós estamos falando, né, sobre a trindade, pra falar algumas coisas que eu venho sentindo, né, através dos e-mails, dos recados no Face, enfim, nos canais de comunicação, sobre os vídeos que eu venho fazendo. Logo no começo, amado, não que eu queira views, nada disso, a minha intenção não é exaltar a mim mesmo, e sem exaltar a verdade pras pessoas. O meu trabalho não é que eu tenha seguidores, que eu tenha 5, 10 mil views nos meus vídeos, de jeito nenhum. No começo, eu tenho vídeos lá que tem quase 500 views, né, sobre o dízimo, alguns videozinhos pequenos que eu faço nos intermédios dos vídeos, dos estudos, né, dos temas. Então, eu venho percebendo que as pessoas falam assim, poxa, William, você precisa fazer vídeos pra descer o pau, descer o cacete no sistema. Poxa, quer descer o pau, o cacete no sistema mais do que falar a verdade? Se vocês estão pensando que eu vou falar, xingar alguém, não é, não, o perfil do meu canal não vai ser este. xingar, detratar alguém, não, não vou fazer isto. A minha maneira de tentar fazer vocês verem a verdade, não é humilhando, detratando, xingando qualquer pessoa, nada disso, de jeito nenhum. A minha maneira é mostrar pra vocês a verdade segundo o que está escrito nas escrituras. É o que eu venho fazendo. Eu já fiz um trabalho sobre o dízimo, agora estou sobre a trindade, e eu venho percebendo, amado, que no começo dos meus vídeos, as pessoas, por curiosidade, foram lá, assistiram os vídeos, e agora vem diminuindo os views. Sabe o que isso significa, amado? Que as pessoas vão pela curiosidade pra ver se eu vou descer a lenha em alguém. Eu não vou fazer isso. Então, amado, este vídeo vai pra você que está indo lá assistir. Eu agradeço, porque eu vejo que aqueles que estão ficando pra assistir, é porque tem interesse de conhecer a verdade, não tem interesse de ver alguém xingando alguém. Tá bom, meu amado? Então, isso é pra você, esse vídeo é um vídeo de agradecimento a você, que está indo lá, está assistindo. De 400 e pouco, já está caindo pra 100 e pouco, já caiu pra 50, e tenho vídeos aí que eu já coloquei uma semana que não tem mais de 40 views. Mas isso significa que é a eliminação natural das coisas. Isso acontece. É a seleção natural. Aqueles que estão fora do sistema só com o intuito de xingar, brigar, esses não estão mais entrando no meu canal e faz até esse favor. Eu quero realmente pessoas como você, que entra ali, assiste, medita, pensa, raciocina. Não precisa tomar decisão nenhuma, mas pelo menos você está dando a oportunidade a você mesmo de ver o outro lado da coisa. Tá bom, meu amado? Então, mais uma vez, esse vídeo é para agradecer você que está indo lá, está assistindo, está dando um view, está dando um joinha, está compartilhando o vídeo pra pessoas que você sabe que vai ser útil pra outras pessoas. Porque eu não tenho a ilusão de ter 5 mil views como o Sr. Rubens Sodré tem, como muitos outros, o Sabino, o outro que mora lá, pelo menos diz que mora lá em Londres, é o Robert Smith, esse cara tem muitos views, mas sabe por que tem muitos views? Porque eles falam assim, xingam pessoas, detratam pessoas, descem o cacete nas pessoas, nas denominações, nos passos. Não é, os meus vídeos não são pra isso. Os meus vídeos não estão misturados com fermento com o trigo, não estão misturados com o joio e o trigo, não estão misturados com o pão verdadeiro do deserto, desculpa, o pão verdadeiro que caiu do céu com o pão mentiroso do deserto. Ou seja, falar algumas coisas e descer o cacete. Não, aqui nos meus vídeos você só vai ver o quê? Somente estudos, pra você raciocinar. Tá bom, meu amado? Um abraço, e vamos dar continuidade aí sobre o tema da trindade, que tem bastante coisa, tá muito interessante. E obrigado a você que tá indo lá e tá assistindo e compartilhando. Viu, meu amado? Obrigado. Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau.